Acordo de manhã Eu conto os minutos esperando no recreio das dez No recreio todo mundo vai pro pátio da escola Pra zoar, azarar, jogar conversa fora Fico só de olho, atira, fecha e colho Eu tô afim de um cara que senta na carteira de trás É demais Fico na espera da paquera do gatinho, nota dez Isso sim, é que é coisa boa Isso sim, é que é coisa boa Oh yes, oh yes, oh yes Foto do recreio é aula de matemática Piso pra gostar, tem que ser muito fanática Quando a professora avisa lá da mesa Que a gente ia ter prova surpresa Que beleza logo mais Ai, ai, ai Mas a sorte tava do meu lado, acabei tirando dez E yes O dia vai passando, a hora anda rápida Estuda a tarde inteira, pareço uma lunática E quando chega a hora de ver televisão Tá na hora do jantar e vem aquele papo de sermão Essa não Vai pra cama já menina que já tá passando das dez Amanhã é muito cedo Mas hoje a coisa vai ser bem diferente Eu vou dançar a noite inteira Hoje é sexta-feira Isso sim, é que é coisa boa Isso sim, é que é coisa boa Oh yes, oh yes, oh yes Isso sim, é que é coisa boa Isso sim, é que é coisa boa Oh yes, oh yes, oh yes Yes!